Essa é a resposta. Ai, desculpa, pessoal! O amigo do microfone! Boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um De Lado com a Loba, o meu programa de entrevistas diretamente do Rock in Rio. E hoje, meus amores, o nosso cardápio está requintado. Está muito fino. Hoje nós vamos devorar e saborear uma sereia maravilhosa. Vem pra cá, Iais! Escândalo! Belíssima! Obrigada, você também. Está maravilhosa. Eu gostei desse negócio aqui. Está uma coisa militar, fashion, sexo. Parece aquelas meninas do Pussycat Dolls, né? Olha, gostei. Gostei dessa vibe. Não tinha pensado nisso. Iais do céu, mulher. Como é que eu posso ter morado com você? Eu tive o privilégio de morar com você. E a gente não teve um primeiro date. A gente não teve um primeiro date, verdade. A gente não teve. Não tinha nenhum japa lá pra gente comer, né? É verdade. Pra oficializar isso, um vinhozinho, um negócio. A gente tem que fazer aqui fora agora, né? Mas você está tão ocupada que não dá. A gente vai fazer aqui e agora. Como assim? Aqui e agora. Primeiro date, nosso primeiro quadro também. Eu quero conhecer um pouquinho de você, mulher. Tá bom, então vamos. Não sou eu, todo mundo, né? Nosso primeiro date, é isso. Nosso primeiro date. O que é esse álbum, todo mundo se chama, né? Tá bom, vamos. E eu tenho umas perguntinhas aqui pra você, Iais. E são perguntas realmente do seu íntimo. Divida isso com a gente, até porque eu sou muito curiosa sobre você. Tá bom. Como era Yasmin Brunet na infância? Você já era uma sereinha que amava o mar e tudo mais? A gente já estava conectada com todo esse universo? Caramba, o meu sonho era ser astronauta. Quando eu era muito pequenininha, meu sonho era ser astronauta. Eu amava todas as coisas de espaço, os planetas, as estrelas. Tudo me interessava muito. E eu até fui atrás de saber o que eu precisava fazer pra ser uma astronauta. E aí, quando eu vi o treinamento que eles passavam, as coisas que eles tinham que fazer, eu logo, logo desisti. Mas eu acho que eu sempre fui uma criança muito conectada com a natureza. Sempre amei muito esses elementos da natureza. Você é fada também, né, amiga? Você tem essa coisa. Mas você acha que você é mais mar ou floresta, assim? O que é que você sente? Ah, os dois. Não consigo. Os dois. Rio, mar, floresta, terra. Eu acho que tudo é muito importante, na verdade. Sim, sim. Maravilhosa. Muito legal você ter falado isso do astronauta. Porque o meu filho também, o Marcelo, falava que queria ser astronauta. Sério? Sim. E uma criança falar que ia ser astronauta é muito lúdico. Aí veio um embuste. Sinceramente, eu não lembro quem foi esse embuste. Que chegou pra ele e falou assim, desiste disso, que é muito difícil. Aí eu falei, meu Deus. Não, tudo bem. Tem que rolar uma física, uma química, um negócio, não sei o quê. Mas assim, não se quebra um sonho. Não se quebra um sonho. Não se quebra um sonho. Sejam astronautas. Sejam astronautas. Muito legal saber que você um dia poderia ter sido uma astronauta gatíssima. Maravilhosa. E cara, falando de infância, foi muito difícil você ter uma mãe famosa na escola? Ou você hypava em cima disso, sabe? Não, não hypava em cima disso, não. Eu acho que é difícil pra criança ter alguém da família assim, muito conhecida. Inclusive, quando eu fui morar em Nova York com 17 anos, eu meio que fui fugir disso, de uma certa forma, sabe? Caramba. É. Você também foi muito nova, né? Mas foi pra trabalho? Fui pra trabalhar. Pra trabalhar. Cara, tem um vídeo seu, tem um vídeo seu lindíssimo, você adolescente que vaza na internet, você contando um pouquinho da sua rotina. Ai, que horror. Não, parar. Eu falo, ai, não sei o quê, que eu vou no Hotmail no meu computador. Ai, que horror. Aquele vídeo, se eu pudesse pegar a internet e apagar todos os vestígios desse vídeo, eu apagava, juro. Não, lendária, icônica. Eu vou no meu e-mail. Pode, é que pode. Aqui pode. Depois tem um negócio de rosquinha também, mas a gente deixa pra mais tarde. Rosquinha? A gente deixa pra mais tarde. Tô rosquinha, tua rosquinha. Não, não. O quê? Quer botar as rosquinhas agora? Não, que rosquinha? Não, mas é um momento à parte. Ah, tá. Você tá muito interessada nas rosquinhas. Eu tô. Eu quero saber o que é isso. Voltando pra esse assunto, que eu sei que é um pouco polêmico, as pessoas têm esse julgamento, esse olhar em cima da galera, que já tem, né, um histórico familiar bacana, positivo, já engajado na vida. Mas eu queria saber, antigamente não existia esse termo de nepo baby. Nepo baby, né? Não existia. Mas assim, eu sou nepo baby com orgulho. Não tem como eu fugir das minhas raízes. Eu sei que, por ser filha de quem eu sou, me abriram milhares de portas. Eu sei o privilégio que eu tenho de ser filha da minha mãe. Então assim, isso é zero questão pra mim. Cara, que legal. E rola uma galerinha também, né? Você também é super amiga das outras nepo babies, porque eu acho que é uma tropa. Piora que não, Sabrina. Não, não. Ih, tem rivalidades entre os nepo babies. Tem, ela falou. Não, para nada. Para, Fernanda. Um beijo. Ser amiga da Sasha. Eu queria ser amiga da Sasha. Cara, eu acho ela maravilhosa, mas eu não tenho proximidade com ela. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Ela é linda. Mas zero proximidade. Eu não sou, eu não acho que eu sou uma nepo baby mais assim, solo. Carreira solo. Ai, cara, adorei isso. Adorei. É uma loba. É uma loba. Uma nepo loba. Uma nepo loba. Adorei. Não é mais sereia. E você ainda tem essa coisa de sósias, de artistas e tudo mais? Não. Eu, quando eu era mais nova, eu era assim, apaixonada no nível muito hard, não é menin? Era uma, era assim, juro, era um crush assim, surreal. Sabe cantar as músicas dele? Sei. Canta um pedacinho pra mim. Pô, qual? Não, aquela de... Não, rap não. Não, essa aí eu não sei. Ah, então você sabe. Essa aí eu não sei. Então você não é fã. Você tá falando do rap god? Esse? Não tem como. A mais rápida de todas? Não, me fala outra. Pô, mas eu não sou fã dele. Você que é fã dele. Você que tem que saber as músicas do cara. Eu sabia que eu não ia falar a música da menina, mas agora vai dar um branco na minha cabeça. Lose Yourself. Ah, essa é chata. Ah, olha como é engraçado. A pessoa não sabe e aí fala que é chato. Eu acho chata essa. Então canta você, uma que você gosta. Ô, direção, canta. Qual a outra? Peraí. Eu acho que é assim. Peraí, não, não. É que agora, gente, do nada vocês têm que entender a pressão aqui. Tá fã? Peraí. Peraí, eu criado a monster. Porque ninguém quer ver se Marshall no mais. Eles vão ser chato. Eu tenho chato. E se você não é chato, isso é o que eu vou te dar. Eu vou te dar um pouco de wheat. Um pouco de me. Mix com some hot liquor. Mix com some hot liquor. Some vodka. That'll jumpstart. Meu heart é quicker than a shot. Quando eu get chato, at the hospital. While the doctor, while it's not cooperating. While I'm rocking the table. While it's operating. You want it as long as I stop debating. Because I'm back. I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Ms. Cheney. But your husband's heart problem is complicating. So the FCC won't let me be. Or let me be me. So let me see. Ah, vai à vida, né? Arrasou. E eu vou vir aqui como um MC Future. Porque eu também vi essa porra desse filme. Tá ligado? Yeah! Caraca, você tirou uma onda, amiga. Não, eu tirei onda, não. Não, eu tirei onda, sim. Não, eu tô começando agora no meu English. Porque eu tenho um sotaque Britannic. Britannic? Eu tenho um sotaque. So chic, Britannic. Minha filha, não é pouca merda, não. Mas eu ainda tô aprendendo. Mas achei isso aqui. Porra, você tirou uma onda. Obrigada. Eu paguei um grande mico para as pessoas verem. Mas assim, mais um foi o meu acervo. Ah, ninguém nunca viu. Vai entrar a música inteira. Não, arrasou. Porra, fazer esse cursinho com você. Maravilhosa. E aqui no Rock in Rio? Eu sei que você já encontrou vários amigos famosos. Maravilhosa. Mas eu quero saber se você encontrou algum inimigo famoso. Uma desavença famosa. Cara, eu tive uma desavença ontem. Uma pessoa que eu achava legal. E agora eu tô achando um pau no c... Quem? Pode só falar? Não, não posso. Mas é mulher ou homem? Não posso. Não, para! Não posso. É mulher, homem ou é não binário? Como é que é o tema? Não posso falar. Não posso falar nada de além que é uma pessoa babaca. E que me surpreendeu. Eu senti um masculino na direção. Uma pessoa. Não, mas você falou que é uma pessoa babaca. Ninguém fala de uma mulher babaca desse jeito. Ah, eu falo sim, tem um moleque babaca. Não, mas olha como é que mudou. É, mudou o timbre. Mudou o timbre? Você falou tipo babaca. Agora, babaca. É homem. É homem, gente. Isso aí, ó, deve ter dado... Gente, isso aí é coisa de Nanda. Isso aí é treta de carnaval, negócio de surubão. Aquelas coisas que deu errado lá. Não sei. Tá esquisito aí. Tá esquisita a história. Treta de carnaval, surubão? Não sei. Eu tô jogando pro universo. Vai que cola alguma coisa. Você não vai conseguir jogar verde com a rainha do verde. Porque eu tiro coisa de todo mundo jogando verde. Você vai jogar um verde assim como ninguém. Eu gostei. Você cantou em mim, cara. Nada me surpreende. Não, então. Nada como jogar verde pra catar pro Maduro. Você é foda. Adorei, meu amor. De verdade. A gente fazia muito isso. Obrigada. Maravilhosa. E vem cá, eu queria saber também mais uma coisa. A gente tá falando dessas desavenças. Eu meti uns verdes que não colhi nada. Mas quem sabe eu colho um madurinho agora. Ai, meu Deus. Não tenho certeza. Tô sentindo uma vibe. Quem sabe eu colho um madurinho agora. Rola todo esse bafafá que rolou ali de dia. Ai, Yasmin, corta pros dois lados. Não sei o quê. Aquela... É, na modernidade. Sabemos que somos dessa galera. Mas já tinha essa coisa desse feeling desde a adolescência? Ou não? Ou é, tipo, uma coisa de vibes? Ou não? Ou já vem ali de amiguinha da escola? Eu acho que é uma coisa de vibes. Mas eu acho que eu meio que sempre senti isso de vibes, assim. Tu é meio, assim, transcendental, assim, né? Você tá num outro mundo. Mas você já era assim mesmo desde criança, né? Já. Já tava no mundinho da lua. Já tava, já tava. Já tava. Lindíssima. E esse ano já teve algum case, assim, feminino? Um case de sucesso? É. Ai, Nanda. É um convite? Caramba, olha aquilo ali, que bizarro. Não, é sério, olha ali. Eu não costumo... Eu não olho, cara. Você acha que eu tenho filhos? Você acha que eu não brinco desse negócio? Eles tentam fazer isso com você também? Geralmente eu faço isso e dou um pescoção. Olha ali, pá. Ah, garota, para. Macaca velha aqui no meu prédio. Que saco. Geralmente eu sempre consigo fazer alguém olhar. Olha ali. Mas o menino que tava ali ficou assim, tipo, olhando pra trás. Tá, porque ele é imitido. Eu já sofri muito na vida. Eu não tô olhando pra lado nenhum. Essa aqui é só reta. É sucesso na frente. Entendi. Mas agora a gente vai começar um papo doce, já que esse aí deu uma azedada. Tá. Vamos pra confeitaria da Nanda. É, pá. É, é um bloco muito legal. Eu tô querendo provar um bolo seu, hein? Não, isso vai acontecer. Porque aquele lá que você fez eu não consegui provar nenhum, lembra? É, a gente tem uns cupcakes. Esse quadro é muito legal. Vão vir uns cupcakes. Tá. E aí tem umas perguntas. Mas eu não sei se você curte aquele doce meio azedinho também, não sei o quê. Por que você espera outra coisa da Nanda, juro? Eu vi na maior inocência. Um negocinho agridoce, entendeu? A gente não sabe o que vai sair. Porque cada cupcake, ele ativa uma pergunta. Tá bom. Vem mesmo. Ai, olha que lindo. Lindíssimos. Pode entrar nossos cupcakes da confeitaria da Nanda. Sim, você pode escolher um cupcake. Posso escolher um? Pode, à vontade. Ah, ó, a direção aqui já falou. Não deixa ela ver o número. Ela já vem aqui no número. Vamos fazer de novo. Pode escolher. Maravilhosa. Já não gostei. Quero trocar. Por que eu fiz isso aqui? Óbvio que é limão, né? Não. Eu não sabia que fazia barulho. Foi tão incrível. Ninguém me falou. Ninguém me falou que fazia barulho. Vamos lá. No romance da sereia com o surfista, em que momento a maré virou os chakras e desalinharam? Se desalinharam. Em que momento isso aconteceu? Eu não sei. Não, tem um momento. Não tem o negócio da lua, gente. Tem um negócio que a maré muda, fase lunar, minguante, quarto crescente, lua cheia. É frio pra caramba aqui, hein, Nanda? Ó, eu posso te arrumar um casaco. Sem soção. Mas assim, não vai adiantar essa enrolação. Eu não sei, eu não sei. Não, assim, de boa, assim. Você sentiu isso? Foi um feeling, assim? Ou foi uma coisa que foi se arrastando de tempos? Porque geralmente sempre brocha isso, né? Relacionamento geralmente demora pra azedar. Mas tem alguns também que é papo. Então, cara, a única coisa que eu posso falar é o que eu já falei lá na blogueirinha. Que eu não sei porquê terminou comigo olhando pro chão. É, a gente fez de frente a frente. Agora estamos de lado a lado, né? Com a conversa. Maravilhosa. É, isso, é isso. Eu vi essa coisa. Eu vi isso. Achei, assim... É, tipo, sem... Não tem o que dizer. É, parece... Nossa, é tão infantil, né? É, então. É, chato. Ficou um clima meio chato. Tazedor esse, tazedor! 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 Testei esse cupcake, inclusive. É, eu também não gostei muito dele, não. Sou mais você. Hum. Mais um? Vamos lá. Escolhe mais um cupcake pra viver. Vamos ver se melhora. Pô, vou nesse que é rosa. Tem que ser doce, essa p***. Para de ficar olhando nesse cupcake. Mas que diferença faz? Eu não sei qual o número do que eu pergunto. Não, faz sim, porque aí você tá entregando o que tem números. Nossa, mudou muito. Lógico que muda. Muda aqui, muda aqui. Gente, é quatro esse aí. Vamos ver o que vai mudar. É, olha. É a quatro. É a quatro. O que foi mais difícil de enfrentar? O comitê olímpico ou a sogra? Putz, sogra. Mil vezes me entraria o comitê olímpico, mas cinco mil vezes. Eles estavam tudo errado mesmo? Maravilhosa. Polêmica estamos aqui. Que questão. E escolhe então mais um cupcake, meu amor. Ah, eu vou na rosca, né? Porque o cupcake só tá me ferrando. Também acho que é uma boa opção. Ontem a rosca rolou solta. Ontem a rosca com os meninos foi muito engraçada. A rosca com os meninos rolou solta? Com os meninos. Soltíssima. Félix e Diego, meu Deus do céu. Entendi. Você acha que o tempo inocentou algumas pessoas do BBB? Só tem pergunta bosta, né? Tipo assim, pra me ferrar. Não tem uma pergunta, tipo, tranquilinha de responder. Exatamente. Quer moleza? Senta no pudim. Eu amaria sentar no pudim agora, juro. Basta de ativação nos estandes. Eu amaria. Vem, senta no meu cupcake aqui, ó. Eu não, do jeito que sabe. Vai queimar minha rosca, sério mesmo. Não, mas sério. Não, mas sério. Cara, eu acho. Não geralzão mesmo, cara. Não geralzão. É complicado falar isso. Nós vivemos ali. Num geralzão total. Fomos 26. É que é complicado falar assim, inocentou ou não. Porque as pessoas têm muitas facetas, né? E tipo, as pessoas... Ai, é complicado, cara. Eu não sei dizer. É que, na verdade, eu acho que quem tem que dizer isso é o público, né? Eu concordo. Porque eles que assistiram de fora, que viram tudo, todas as versões. Eles que ainda continuam vendo tudo. Assim, eu não... Eu realmente só vejo das pessoas quando sai coisa de fofoca, sei lá. Em algum ali que eu tô rolando no Instagram e eu, de fato, vejo. Porque eu não procuro nada. Então, eu acho que seria muito egocêntrico também da minha parte dizer se inocentou ou não, sabe? E você? Você se sente plena? Porque, assim, eu saí pancadona da cabeça. Eu saí pancadíssima. Saí pancadona. Pancadíssima. E aí, esse momento até do inocentar também pode ser pessoal. Porque, às vezes, a gente também se coloca nos lugares que ali, bicho, a gente tava pancada. Você passou por esse processo. Você agora tá se sentindo bem consigo mesma? Ah, eu tô me sentindo muito melhor. Muito melhor comigo. No início, é tenso sair de lá. Sim, e real. Porque a gente se aproximou mais no finalzinho, né, amiga? E eu vi como você já tava super garoto interrompida, né? Já tava... Eu acho que eu devia ter entendido naquele dia que você acordou e falou Nossa, tá a cara da Angelina Jolim, garota interrompida. Eu devia estar entendendo o suco que já devia estar rolando ali. Já tava rolando a penúmbra ali. Não, mas agora essa aura tá maravilhosa. Tá maravilhosa, amiga. A gente tá brilhando, graças a Deus. Que permaneça. Estamos com todos os chakras alinhados. Amém. Eu não giro mais aquele negócio nunca mais. Quando eu girei, veio... Chora, bonequinha! Chora! Foi o primeiro. Eu não quero rodar aquele negócio nunca mais. Pior que foi, né, cara? Aquele dia foi muito melhor. A sua briga vai ficar assim. Chora, bonequinha! Eu vou reproduzir isso com o Félix. Já dei um spoiler aqui, gente. Isso vai ser maravilhoso. Aguardem. Multishow, aguardem. O Félix é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso, né? Ele é muito engraçado. Maravilhoso. Mais um, então, pra gente fechar. Ai, meu Deus. Ah, é o último? Deus, me ajuda. Eu não... Ó, a gente tem que perguntar pra cima se é o último. Ó, eu gostei desse número. Oito, eternidade. Vamos pra coisas boas. Não tem coisas boas. Então, vamos agora, então, pra coisas boas. Realmente. Ó, ouviram as suas preces. Coisas maravilhosas. Para de olhar aqui, enxerida. Você, como uma belíssima sereia. Já fez amor no mar? Acho que não. O que é isso? Dentro do mar ou em cima do mar? Não, tipo... Tipo, dentro do mar da água ou em... Tá, então eu vou definir melhor. Tá, vou te dar categorias. Dentro do mar, numa triquilha... O que é triquilha? Triquilha? É um barquinho? Uma prancha. Ah! Num stand-up... Parece um triquine, sabe? Num stand-up, num veleiro... Não. Numa pranchinha de natação? Não. Numa pranchinha de esqui? Não. Que eles têm de borde? Não? Não. Não. Não mesmo. Não mesmo. Não. Num aviãozinho sobrevoando o mar? Avião? Eu não sei se estava sobrevoando o mar, mas sim. Ah! Então, a gente tem que ir apertando ela, tá vendo? É igual um limãozinho. A gente tem que ir espremendo até chegar onde a gente quer. Entendi. Não, mas sério, cara? Não, não acredito. A gente vai ter que resolver isso. Vamos dar um pulo na praia, resolver essas histórias. Pra quê? Eu não posso querer falar. Eu já disse que eles estão de transar no mar não, cara. Não, dá. Tem seus prazeres. Você já? Lógico. É? Lógico. Dentro do mar? Na água salgada? Sim. E sabe também quem já fez isso que viralizou? Quem? Agora, não sei se foi ela mesma, mas teve uma época que Cicarela apareceu transando no mar. Ah, eu vi. Você lembra dessa história? Foi icônico, né? Foi icônico, né? Não, ela é do caralho. Não, eu não sei se... Foi mesmo isso? Então. É que não deu pra entender o que era, né? É, na época, foi um negócio, né? Falaram que era isso. Será que é? Será que não é? Mas... Se foi, deu o nome. Se foi, é maravilhosa. Foi icônico. Continua entregando tudo. Ela é uma gata. Ela é maravilhosa. É uma gata. Ela é uma gata. E amiga, a gente vai entrar agora com um quadro muito legal. Aham. Chamado Ui... Não, mas esse é legal sim. Uivos Tóxicos. Ai, que legal. Não, mas esse é muito legal. Esse é muito legal. Esse é muito, muito legal. A gente vai receber uma galera da Alcateia pra fazer perguntinhas pra você. Você topa? Eita, topo? Topo super, super topo. Pode entrar, meus amores. Então, meus amores, o que vocês têm pra perguntar pra Iaiz hoje? Ela é todinha de vocês. Vou deixar pro Vitor primeiro. Tudo bem, então. Eu tenho uma pergunta bem interessante. Ei, meu Deus. O que vocês estão achando agora que vocês viram que vocês estavam totalmente certos após o BBB? Que vocês sabem, né? Que vocês foram muito julgados, mas agora vocês viram que o Brasil mostrou que vocês estavam muito certas. Obrigada, Vitor. Obrigada pela pergunta. Então, eu não sei o que dizer, Vitor. Porque, assim, eu acho que seria muito egocêntrico da minha parte eu dizer que a gente foi anunciantado. Não? Não seria? Não seria? Eu mando um f*** e falo que é isso? Eu não consigo. Eu não sei. Você acha que eu fui inocentada? Com certeza. Com certeza. O site lá de PPP é o mais certo de tudo. E aí a gente reforça. É sobre o que o Vitor acha. É, sobre o que o Vitor acha. Sobre o que o Vitor acha. Se o Vitor acha, então eu também vou começar a acreditar. Ah, então tá bom, então. Legal. A minha pergunta é, qual foi o seu maior desafio em participar do BBB? Tanto lá dentro quanto quando você saiu. Você brilhou como sempre, né? Obrigada. Antes, durante, depois, você é luz. Obrigada, obrigada. Mas, assim, o que você sentiu no seu coração que foi um desafio, que você não esperava? Foi uma coisa que você nunca vivenciou antes? Caramba, eu acho que ser exposta 24 horas em absolutamente todos os ambientes e conviver com pessoas que você nunca viu na vida. Com personalidade diferente. Horas, exatamente, ali 24 horas. Isso é um desafio enorme. É um desafio, porque a gente, às vezes, convive com amigas por muito tempo, com a família, com o namorado, com o que for, e já cria atrito ali, você já briga, imagina com estranhos que você tá conhecendo ali e você tá colocando, você tá se colocando o tempo todo à prova com... Ali a gente tá o tempo todo com dinâmicas pra gente se odiar, pra gente querer que o outro se ferre, pra gente sair por cima. Não tem pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir. Não tem como você entrar no quarto com alguém pra, tipo, tirar tudo do peito, falar mal da pessoa, não sei o quê. Não tem como que o Brasil inteiro vai ver. Então, tipo, eu sei que a gente guarda muita coisa e aí tem uma hora que quando você explode, aí já era. Você já viu, já com a cagada perfeita. E em algum momento você esquece que tá sendo filmada lá dentro? Você esqueceu, Nanda? Acontece isso. Eu não sei se eu esqueci. Não, eu esqueci. Eu esqueci completamente. Não, de verdade, chegou um momento que eu assumi que aquilo ali era a minha casa. Eu tive um rolê desse. Eu fiquei tão pancada que depois eu recusei um pouco a minha realidade. Chegar na minha casa, eu não me encontrava mais naquilo ali. Eu falei, gente, aquilo lá era a minha vida. A gente ficou um pouco preso naquilo. Eu queria voltar. Eu também queria voltar. Eu queria muito voltar. Eu queria voltar. Eu cheguei a pedir pra produção. Eu falei, gente, você não consegue me botar de volta, por favor. A gente fica. Big Brother. É, quando a gente sai, a gente fica com a sensação de vazio, um pouco de vazio, né, amiga? Muito. Mas a gente não consegue mais voltar por conta de seleção, né? É, eu pedi pra voltar, mas não deu certo. Obrigada, lindos. Obrigada. Desejo pra vocês um excelente festival. Amiga, agora esse é rapidinho. Tá. Super rapidinho. A gente vai pra um bate-loba. Tá. Aquele esquema. Você é fedaça nisso. Já tá craque. Já tá craque. Pelo menos, bora. Já tá craque. Um ranço. Um ranço? Ai, muitos. Muitos não é a resposta. Ah, tá. Depois você vai ter que me contar isso no off. Eu te conto, óbvio. Tá. Um campeão ou uma campeã do BBB? Juliette. Maravilhosa. Encontrei com ela na festa da preta. Tava lindíssima. Ela é muito fofa, né? Muito fofa. Ela é muito legal. Muito simpática. Muito fofa. Eu tava saindo do vaso e ela já vem me abraçando. Ela é muito fofa, né? Achei maravilhosa. Um medo. Um medo. Envelhecer? Sério? É, mas não por causa de aspecto, de coisa física, não. É porque envelhece e morre, né? Mas que... Ai, que deprê, amiga. Cadê aquela aura bonita que você... Cadê minha guerreira? Cadê minha guerreira? Cadê minha sereia? Desculpa, o meu medo é ir em campos floridos e não achar uma margarida. É, chega de baixo astral, hein? Eu, ventos novos. Bate aquele sudoeste aqui e te leva. E justamente com esse sudoeste, um medalhista olímpico. Medalhista olímpico? Pode ser uma menina? Pode. Rebeca. Maravilhosa. Um surfista. Um surfista? Kelly Slater. Cara, tinha um cara na academia igualzinho a ele, acredita? Sério? Igualzinho mesmo, icônico, icônico. Um chakra. Do coração. Cardíaco. Maravilhosa. Qual é a cor do chakra do coração? Cara, eu acho que é verde. Acho que é verde. A garota das pedras, ela ainda tem dúvidas. É verde? O que que vai saber aqui? Cadê? Cadê? Eu acho que é, eu vou chutar verde. Eu ainda tenho a pedra que você me deu, sabia? Eu acho que é verde. Alguém falou não? Não. Nossa, eu tô bem doida, eu vi alguém assim. Ah, não, era alguém dando tchau. Um sanduíche feito numa sanduicheira. Ai, eu posso falar? A minha ideia do Tostex é muito melhor do que o original. Porque assim, já tá quente aquele lado. Você vira o pão, não precisa esquentar o outro lado. Eu não entendo. Não faz sentido. É que não faz sentido. Fico puta com quem inventou esse negócio. Não faz sentido. A minha ideia é melhor. Fala sério. Se já tá quente a chapa ali, você só vira o pão. Aí você vai ter que virar a chapa pra esquentar a chapa do outro lado. É. Então tá bom, né? O médico falou pra não contrariar. Um palavrão. Teu c... Teu c... Teu c... Teu c... Maravilhosa. É que teu c... Pro carioca é mentira, né? É, não, é, é. É tipo mentira. Mentira. Não, não. Mentira. Ó, gente, a gente vai... Vamos aqui dar um pouquinho pra vocês de cultura carioca. Eu sei que não é das melhores, mas funciona. Na internet tem um post chamado... Dicionário do c... Dicionário do teu c... Meu pai me mandou isso. Existe, ele existe de verdade. É muito bom. Pesquisa assim, dicionário do teu c... Aí tem várias situações da vida e a entonação que você coloca. E teu c... encaixa em tudo. E eu... Teu c... encaixa em tudo? Não, amiga, eu... Que horror, que baixaria. Não era pra ter isso pra esse caminho. Não me contratar ninguém. Um crush atual. Não tenho. Não. Pior é que não tenho. Você tá muito plena, amiga. Eu tô adorando esse momento. Eu não sei, eu não tenho. Não, eu tô amando. Eu tô amando. Ah, Rihanna é a de sempre, né? É sempre será, eu acho. Até pra sempre, assim. Eu acho ela absurdamente, assim, tudo. Maravilhosa. E pra encerrar, minha diva, minha queen. Yasmin Brunet. Por Yasmin Brunet. Olha, blogueirinha. Ai, garota. Teu c... Teu c... Teu c... Teu c... Ela começa bem e termina mal pra caralho. Ah, pera. Yasmin Brunet, por Yasmin Brunet. Não, mas eu amo o blog. Beijo. Essa é a resposta. She's a connex. Ai, desculpa! Perdão! O amigo do microfone! Perdão! O amigo do microfone! Vai lá, ó. Ganhou o dia, hein? Aí, ó. Grita mais, amiga! Mas que ele ficou surdo. Eu nem dei um aviso, né? Olha, ele arrumou um problema em casa depois desse abraço também. Adorei. E é isso, né? Deu uma doída aqui no meu ponto também. Mas eu adorei. Desculpa. Muito obrigada, amiga. Obrigada. Eu amei. Muito obrigada por ter vindo. Eu amei esse caos todo. Foi super gaótico, mas muito divertido. Mas nós somos. Nós somos. Nós somos. Nós somos um distempero. Total. Houve um distempero. Houve um distempero. Sempre haverá um distempero. Sempre. Obrigada. Obrigada, amiga. Amém. 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 Um bom trabalho pra você. Obrigada pra você também. Você tá arrasando aqui. E depois a gente vai resolver esse B.O. com aquela pessoinha lá. É, bora. A gente vai lá. Bora lá. Cantar um Eminem na cara dele. Eminem. 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 Uma boa noite, meus amores. Foi maravilhoso ter a companhia de vocês. E estaremos aqui todos os dias no festival, no YouTube do Multishow e no Globoplay.